Ai, eles tão dançando, é muito engraçado isso. Tu é sapateado aqui, ó. Olha o sapateado, ô, sapateado. Ô, Pedro. Ai! Ai! É, ele tá te atacando. Hoje ele bate bem, na realidade. Ai! Meu Deus do céu, corre! Ele não bate bem, não, Pedro. Corre, vou sair daqui. Sai daqui, Pedro. Sai daqui, ele não bate bem, não. Só sai, rapaz, sai. Fala, galera, fios tranquilos. Eu sou o Coru de Zega, muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio de Zootopia. Então, antes de começar, já vai deixando o seu like. Porque, olha só, gente, Zootopia está acabando, sim. Zootopia está acabando. Tá chegando no final. Só que aí que entra, vai vir muitas séries. É uma notícia boa, né? Porque Zootopia acabando, vai vir muitas séries. E muitas séries mais legadas que Zootopia, porque sempre a gente vai evoluindo, assim. E eu acho que Zootopia foi uma série muito bacana. Então, eu vou sempre trazer algumas sériesinhas, assim, que tem animais, algo do tipo. Só se vocês deixarem 3 mil likes nesse vídeo, a gente vai ter mais séries novas, ok? Só se vocês deixarem like. Porque só assim eu vou saber se vocês gostam realmente de vídeos de séries ou não. Porque... Cadê o Pedro? Ué, é coisa que eu tinha... O Pedro realmente estava aqui. Agora sumiu. Pedro. É... 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 Ah, McDonald's, pode adicionar o seu pedido? Que voz é? Está tombando de cansaço aí? Ah, que... Hoje temos o pedido da casa daqui, ó. Aqui, pode escolher. Como você fez isso? Como... Ah, agora entendi. Porque você está cansado, você está imitando realmente uma pessoa do McDonald's, né? Atendente, né? É, hoje estamos aqui, ó, com cachorro-quente e hambúrguer. Qual você vai querer? É... Um... Cachorro-quente no McDonald's, é? É... Aqui somos diferentes. Ah, tá. É, perdi o papelzinho. Ó, temos hambúrguer. Ô, quero hambúrguer, nem... E temos cachorro-quente. Ixi, agora você me deixou com dúvida, hein? Caraca, meu... Pedro, você é o melhor cozinheiro que eu já vi. E, ó, olha, não é de mod, não, tá? O Pedro que está fazendo isso mesmo. Ele é um bom cozinheiro, hein? Rapaz, Pedro. Pedro, eu conheço... Ah, eu conheço o Pedro. Pera aí, rapidinho, calma. Ele está aqui nos fondos. Oi, coruja! Oi. 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 Por que você está olhando, coruja? O quê? Ah! Tá. Ah, você está... Me dá um pedacinho do seu lanche? Ele estava aí. Mas, Pedro, foi você que fez, Pedro. Eu nem conheço... Ah, foi aquele tendente lá. Eu não gosto dele, não. Não, vem cá, Pedro. Vou parar. Como que você fez isso aqui, ó? Ficou bonito pra caramba. Ah, pode me dar uma cor com dados aqui? Olha aí. Você sabe se... Você acha, se eu soubesse fazer isso, eu comprava lanche todo dia aqui? É. 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 Realmente, é. Tá bom, Pedro. Tá bom. Tá. O Pedro tem um problema de não proporcionalidade. Ele é meio biruta. Só que aí que tá. Ô, Pedro. Oi. Depois... Ah, se você quiser pode levar o lanche pra viagem aí, porque a gente vai viajar muito longe hoje. Hoje, a gente vai buscar uma família de urso polar. Porque muita gente estava comentando. A gente tem... Mamute. A gente tem onça. A gente tem leão. A gente tem tudo, praticamente. Mas menos urso polar que a gente não tem. Eu não tenho uma jaula específica pro urso polar, mas, por enquanto, eu quero deixar ele na jaula da era do gelo. Já que lá tem neve e tudo mais. Mas, logo depois, eu já coloco ele numa jaula específica. Só que, pra isso... Pedrinho. Ah, eu gosto de lá. Porque lá a gente se diverte, sabia? Onde? Lá onde eu uso polar... Ah, Vivi. Sabe por quê? Porque, tipo assim... É... Lá... Eles tem pula-pula pro urso polar. É isso aí, meu Deus. Tá bom, então. É o que eu tô... Ô, isso aí tá mais velho... Nossa senhora. Isso aí tá mais velho... Nossa senhora. Isso aí tá mais velho que minha voz é piada. Meu Deus do céu, Pedro. Só que que tá... Vocês sabem andar de dragão? Porque a gente vai ter que andar de dragão. Dragão? Cadê? Aqui, ó. O Banguela. Ah, mas isso eu tenho... Não, é por causa que, tipo assim, tem a Multicore também. Só que a Multicore... Eu não sei onde... Eu vou procurar ela, peraí. A Nandinha tá lá, ó. A Nandinha tá lá. Ele gira. Ai! Ah! Dragão! É. Sai dela. Vou pegar a Nandinha lá. Será que eu consigo subir nela? É, pode com a Nandinha, então. É por causa que o problema é que... Nossa, o Banguela tá todo bugado. Aqui, ó. Sai com o Banguela aqui, ó. Cadê você? Eu tô pegando a Nandinha aqui, só que eu não sei se eu consigo... Muito bom. É Multicore, rapaz. Só que antes da gente ir pra lá, eu quero mostrar uma coisa que a gente fez no último episódio com o Loki, que foi um aquário pra tubarões. Aqui, ó. É esse lugar aqui. Deixa eu vir aqui na câmera, que é até mais fácil de eu te mostrar pra vocês. Olha só que bacana. Olha lá. Tem um tubarão ali. Cadê eu solto os tubarões? Oxi! Coruja! Você soltou os tubarões, coruja. Você é doido? Não, soltei não. Soltou sim! Eu não soltei! Peraí, não é possível. Será que ele... Calma aí. Ele tá aqui dentro? Não, 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 não. Não, porque tipo assim, Pedro. A gente tá fazendo um estudo com tubarões, entendeu? Porque os tubarões geralmente estavam... Ai! É, eles são agressivos, Pedro. Não, calma, calma. Tá trancado. Essa porta é super totalmente blindada. Só que o que que tá? É por causa que a gente tá fazendo experiências com o tubarão. Só que parece que os agressivos morreram pro tubarão inocente aqui, né? Pro tubarão meio que inofensivo. Ele tem que ir lá dar um tapa nele, que ele roubou meu hambúrguer. Ô, Pedro, você vai morrer. É peixes abissais. São muito nervosos. Tipo assim, muito agressivos. É, eu tô nadando com eles aqui. Eles não tão fazendo nada. Ai! Minha boca! Ai, me mexe! Falou, Pedro! Deixa! Deixa! Deixa eu passar pela porta. Ai, meu Deus do céu. Só que que tá agora? Eu estarei meio que câmeras aqui, ó. Bonitinho. Pra gente conseguir ver lá dentro. E aparentemente, os tubarões, os agressivos, sumiram. Passou pela porteira e foi embora. Que dia! Fechei, fechei, fechei. Fechei muito, bom. Então, consegui abrir por dentro, né, Pedro? Não deu muito certo a sua armadilha. Entendeu? Ai, que ótimo, que ótimo. Ó, mas vamos logo, Pedro. É o seguinte, gente. Eu não tenho uma jaula específica pra ursos polares. Só que aí que tá. Eu vou pegar os ursos polares com o nosso golden laço. Eu não sei se tem um golden laço suficiente. Eu acho que não. Mas eu vou pegar pelo menos um com o golden laço. Porque é o seguinte. Sempre eu deixo um pra vocês darem o nome. Bonitinho. Porque quando a gente coloca o medalhão... Apesar que eu acho que o medalhão dá pra mudar o nome, se eu não me engano. É, eu acho que já mudei o nome com o medalhão. É por causa que eu não sou muito bang de memória, né? Mas eu acho que sim. Eu mudei o nome com o medalhão. Então, caso vocês gostem de outro nome ou algo do tipo, coloquem aí nos comentários se eu vou estar dando o nome. Aproveita, porque essa utopia já tá acabando. Então, aproveita pra interagir com os animais. Porque logo, logo eles vão embora. Vamos lá, Pedro. Ai, não. Landinha, não. Chegamos no bioma de gelo. Ó, esse bioma de gelo. Fala sério, Pedro. É bonito pra caramba, não é não? Olha. Ai, ó coruja. Oxi. Ó, tchê. Ó, tchê. Cadê você? Ah, lá embaixo me mordeu. Oxi. Já temos o polar de cara. Ó, querido. Tudo bom? Vem cá. Será que ele gosta de peixe? Eu tenho peixe aqui. Oi. Olha em pé. Olha em pé. Que lindo. Caraca, é muito bonito. Ele machuca, será? Ai, machuca. Deu patada igual em mim. Nossa, ele me deu uma patada. Rasgou a medada da minha camisa aqui, ó. Não, Pedro. Sua camisa já tá rasgada, Pedro. Ó. Então. Acho melhor você correr, hein, coruja. É, eu acho... Ou eu pego ele com o deilaço. Ou será que é maldade? Não sei. Você pode pegar, entendeu? Tá. Eu vou decidir isso depois, porque ele tá meio bravo. Bibizinho. Eu quero bibizinho. Eu tô vendo. Verdade, tem um monte de... Ah, tem filhotinho. É isso que a gente precisa, Pedro. Ai, que bonito. Olha, tem uma raposa. Olha. Raposa branca, que bonita. Olha, caçando com o passarinho aqui, ó. É, que bonitinho. Cara, raposa, muito bom da conta. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Vem cá, ô urso. Urso. Vem cá, pega. Você não quer domesticar lá, não? Eu acho que eles gostam de... Levar pra lá. Ué, mas esse aqui não tá querendo comer, não. Calma aí, esse aqui. Come. Aqui. Peixe. Ué, não tá... Come o peixe! Ah! O que vocês comem? Ah, acho que agora vai. Não. Você quer mais? Ué. Ô, Pedro, eles não querem comer, não, Pedro. Oxe, mas por que, coruja? Ué, eu não tô conseguindo domesticar eles, não. Será que eles estão muito bem? Será que é diferente aqui? Ou será que eles estão muito velhos? Não, eles estão... Eles estão bebezinhos, calma. Oxe. É isso, eu acho. Salmão! Você tem salmão aí? Salmão. Salmão? Isso. E na minha mochila de comida. Pera aí, rapidão. Calma. Porque não tem... Ó, porque com o... Com a cana-de-açúcar, geralmente a gente domestica os... 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 Os pandas. Mas esse aqui não, ó. Tá ruim demais, hein? Isso aqui é... 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 Ô, coruja. Você tem... Você não tem? Eu tenho vários troços de peixe aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Ah... O Nemo. O que é que eu fico? Como Nemo? Peixe palhaço? A gente tem o Nemo. Aceita. É... Peixe coruja, né? Peixe palhaço. É... A gente tem aqui... Eu tenho aqui o peixe que cai do prédio. Por quê? Sabe por quê? Porque quando ele cai do prédio, faz... Ok, Pedro. E eu tenho... Ok. Salmão. É, só o salmão mesmo que eu preciso. Tá, eu tenho que dizer. Essa foi boa, Pedro. Essa foi boa. Aqui, ó. Salmão. Ah, pelo amor de Deus que... Nossa, que bando de urso enjoado. Ah, eu peguei ali pelo goreino laço também. Se vocês não quiserem. É que é o peixe palhaço? Será que é o peixe coruja? Não, não é o peixe coruja não. Nossa, mas estão enjoados, hein? Olha, não come mesmo. Vem comigo. Pegou o goreino laço? Eu vou catar o goreino laço também. Ah, peguei. Ah, é assim mesmo. O bom que eles ficam agressivos aí. Meio que dá realidade, assim, pro nosso zoológico. Só que aí que entra. Agora que eles estão com o goreino la... Que que é isso? Eu peguei um ursinho. Caraca. Eu não tenho isso, não. Ah, não dá pra ver também. Olha pra baixo. Oh, muito bom, muito bom. Não, mas eu tenho a toquinha de coruja. A toquinha de coruja minha é viva, sabia? É, muito bom. Agora vamos caçar a coruja. Não, pelo amor de Deus. A gente não mata. A gente cuida. A gente controla o reino dos animais, entendeu? Só que aí que tá. Agora que a gente não pegou com o nosso medalhão. Fiz medalhão à toa. Gastei mil de imantes à toa. Mas tudo bem, tudo bem. Aí não conseguiu atrair os nossos ultipulares pra dar o nome deles na hora. Só que a gente consegue colocar a name tag, né? Que a gente acha em dungeon tranquilamente. Porque tem várias danchas aqui nos mods. Então é tranquilamente achar a name tag. Tranquilo, pega tranquilo. Só que vocês vão escolher os nomes. Então coloca aí nos comentários. É bem mais fácil agora pra mim pra ficar mudando o nome. Então é só eu pegar a name tag e colocar lá no bicho que ele muda de novo tranquilamente. Então vocês vão escolher. É, Pedro, você não tá muito seguro. Não, acho que é melhor você sair daí que é agora. Corre! Corre! Eu tô correndo, Corre. Eu tô fazendo ele dançar. É muito engraçadinho. Oi, virou que ele só bonitinho, né, rapaz? Olha. Oi, eles tão dançando. É muito engraçado isso. Olha o sapateado aqui, ó. Olha o sapateado. Ô, Pedro. Ai! Ai! É, ele tá te atacando. Eu acho que ele gosta de mim, na realidade. Oi. Não gosta não. Ele vai te dar uma botada, ó. Ai! Meu Deus do céu, corre! Ele não gosta de mim, não, Pedro. Corre, eu vou sair daqui. Sai daqui, Pedro. Sai daqui. Ele não gosta de mim, não. Só sai, rapaz. Sai! Vaza! Aqui. Vem cá. Sabe o que a gente tá precisando? Ah, depois a gente pega. Eu ia falar pra gente pegar a neve. Mas depois a gente pega mesmo. Porque, tipo assim, a neve ia servir pra gente fazer a jaula deles. Mas depois a gente pega mesmo. Só que tem um bloco novo aqui. Eu acho que é do Miamizou Plants. Eu acho que isso aqui não é do mod do Minecraft, não. Ó, quer ver? Do próprio Minecraft, na realidade. Que bonito! Então, é meio que um bloco de gelo, não sei. Meio que terra congelada, sabe? Mas tem como pegar com picareta? Tem, eu tô pegando picareta. Pega tudo, pega tudo. Porque sabe que dá pra gente fazer com isso aqui? E glue. Fazer várias coisas dentro da jaula. Fica mais bonitinho. Ó, a toca deles também. Fica bacana. Então, eu vou pegar um pouco disso aqui. Aí, tá pronto. Eu acho que 12. Você tá pegando aí também, né? Tô pegando aqui. Ah, então tá bom. Acho que isso aqui já dá pra gente fazer a toca deles lá na era do gelo. Tá ótimo. Aí, gelo comprimido a gente também já tem lá nos baús. Então, tá tudo certinho. Já estamos com os urs polares. Agora, vamos pra casa. Aqui, o Banguela já tá preparado. Eu não sei como o Banguela não morreu, né? Porque é um dragão de fogo que tá no gelo, então não combina muito. Mas, Pedro, tá com a manticore aí, né? Tô aqui com a manticore. Aí, perfeito. Então, vamos embora agora. Vamos embora pra colocar eles lá. Chegamos em casa. Chegamos na fazenda. Aí que entra. Aí que entra. Já guardei o Banguela aqui. Guarda a manticore aí, por favor, pra mim, Pedro. Porque, tipo assim, é meio perigoso ela fugir, assim, entendeu? Tá bom. Como assim? Boas ideias, Pedro. Tava comendo aqui, corulha. Ô, espeto, só come. Espeto, só come. Você só sabe comer. Parece o Nitro, Pedro. Ô, você não tava aqui na jaula do gelo? Tô aqui na jaula do gelo. Ué, mas, ô, Pedro, é tipo assim. Eu meio que... Falei pra você guardar manticore e já... Você tá comendo na jaula do gelo? Pera aí, é isso que eu entendi? Não, não. Tava aqui, ó. Ó, eu tava esperando. Você foi lá pro outro lado? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem a entradinha. Ah, você não quis comprar pra mim? Comprei pra mim. Você não fez isso, Pedro? Eu gostei. Ô, aquele cara da lanchonete lá, mó bonitão, hein? Queria ser parecido com ele. Ok. Ok. Ô, coruja, coruja. Não, não, me siga, me siga. Tem que fazer um reirinho, hein, Pedro? Porque, pelo amor de Deus, como que tá seu sangue agora? Suas veias devem estar todas tombadas dentro do coração. Porque olha aqui, olha isso aqui. Ai, coruja, meu Deus do céu. Olha aqui, vem cá, me siga, me siga. Ó, vamos colocar esses outros por lá dentro da jaula logo, porque sabe por quê? Já tá passando a hora já de você colocar esses troços dentro da jaula. Tá piadista hoje, hein, Pedro? Com fome, você é bom de piada, hein? Vai lá pra você, você é ótimo. Ó, vem cá, tem uma entradinha aqui, uma porteirinha aqui, ó. Pra gente abrir, ó. Dá pra entrar lá aqui, ó. Aqui, ó. Olha, o cara é até tecnológico. Na verdade, não é muita tecnologia, mas tudo bem, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, o nosso urso polar. O meu medo é deles atacarem os elefantes. Esse é o... Esse é o meu medo. Mas acho que não ataca, não, né? Ixi, mas não sei, eu tô mais direto pra eles. É, então, por isso mesmo que eu tô falando. Vamos ver, bota outro aí. Coloquei. Aí, uma família. Pronto, macho e fêmea. Ou fêmea e macho. Eu não sei quem é fêmea e macho e macho e fêmea, mas tudo bem. Agora, vocês vão aí nos comentários e colocam o nome deles pra mim colocar no name tag e colocar aqui pra ele, pra ele ficar bonitinho, porque a exotopia tá acabando. Aproveita, manda o seu desenho, que já tá acabando a exotopia. Aliás, tem um desenho do inscrito hoje, tá? Porque eu não coloquei ainda, porque tinha muita coisa pra gente fazer. Mas tudo bem. Vamos lá, ó, Pedro. Agora que a gente coloquei os os polares aqui. Agora, o meu único medo é desses bichos começarem a atacar, entendeu? Vou dar comida aqui pra eles. Aqui, ó. Ó, fica aí. Esse aqui que é o cru ou o frito? Eu não sei. Então, não, eu tô tacando tudo aqui, porque parece que fica com fome e não quer atacar os levantes, o mamute. Só que eu acho só pisar, às vezes, o mamute nele e não... Já, né? Tudo bem, eu acho que eles não atacam, não. Não atacam, não. Agora eu tô aqui com a minha casinha deles aqui. Eu vou fazer uma casinha aqui, ó. A gente faz assim, ó. Tchum, tchum. Ó, meio que um igluzinho em uma caverninha. Aí tá bom, ó. Ah, muito bom. Eu vou dormir aqui, tá? Ah, você tá com mais bloco que eu falei pra você pegar lá, pra me terminar a casinha deles? Aqui, aqui. Ah, nossa senhora, não é pra nada, gente. Meu Deus do céu, eu tô aqui, ó. Tô aqui com bloco. Parece que ele gostou, na realidade. Aqui, ó. Muito bom. Tá tranquilo. Aí pronto, dá pra eles dormirem aí por enquanto. Dá pra eles dormirem aí por enquanto. Até quando a gente não faz a... Até meio que a joia deles não tão pronta. Então ali já tá bom. Já tá bom pra ele, na realidade. Já tá bom demais. Agora só vem aqui, ô Pedro. Vamos lá colocar o cantinho dos inscritos. Vamos. Você não fez isso. Você sabe que isso aqui dá um ódio. Sabia, né, Pedro? Por que, Coruja? Não faz isso de novo. Ai, Coruja. Não. Não vou fazer não, não vou fazer não. Muito bom, muito bom. Agora vai, vai, sobe logo. Ah, consegui. Eu falei que eu ia conseguir. Agora ele vai vir com aquela frase. Ó, agora o Zolaus que é meu e você vai ficar preso aí para sempre, né, Pedro? Bom, eu não ia falar isso, né? Mas é uma boa ideia, Coruja. Vamos fugir, gente. Ô Pedro, eu vou te tombar. Vai. Tira. Ó, você não quebra, você não quebra. Abre, abre a porta. Abre a porta. Pede, por favor. Por favor. É, fala que o Pedro é bonito. Pedro é bonito. Fala que o lanche do McDonald's é gostoso. O lanche do McDonald's é muito bom. Eu prefiro o Burger King, mas tudo bem. Agora você vai ver, agora você vai ver, agora você vai ver, agora você vai ver. Vem cá, vem cá. Sai fora. Vem cá. Vem cá. Aí eu te pego, rapaz. Na hora que você vem perto de mim, você vai ver a bordoada que eu vou estar na sua cara. Você fica esperto, rapaz. Você fica esperto. Você não aproximou não, tá? Você não aproxima, não sei. Você vai ver a bordoada que eu vou estar na sua cara. Só que é aí que entra, é aí que entra. Ô Pedro, eu preciso de madeira. Eu esqueci de pegar a plaquinha. Vem cá. Só que é aí que entra. Hoje a gente tem mais um escrito novo. Lembra do desafio que eu falei pra vocês, de vocês desenharem a placa de procura, esse com o euzinho do lado lá, bonitinho? Ah, um amigo, um amigo meu assim, ó. Um amigo meu assim, desenhou, entendeu? Um escrito. Agora vem cá, ô Pedro. Oi. Pode teleportar também, se quiser. É, cadê? Eu tô indo atrás de você. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Que é liberado. Ah, pode ter TP? Então tá. Vai, TP, corojo. Mas um pé de longe de mim, ó. Sai fora. Muito obrigado. Ô Pedro, segura. Nossa, mas quanta madeira. Aqui, ó. Segura aqui. É, eu já tinha que ir na minha mochila. Segura isso aqui pra mim. Ah, você... Pronto. Beleza, então. É assim que pega um bui. Pronto. Volta aqui. Ah, é assim. Vamos pegar uma coruja agora, gente. Não, mas nem vem que eu tô colocando escrito. Não pode. Agora não vale. Agora eu vou... Eu já tinha placa, você tá brincando com a minha cara. Mas tudo bem. Foi bom pra matar ele. Ah, tá. Então tá. Volta aqui, coruja. Eu sei onde é o cantinho de escrito. Vou colocar aqui, ó. Pera, não mata não. Não mata não, que eu tô ocupado colocando aqui, ó. O nome dele é Fletch. Ele mandou lá no Twitter. E o nome dele é Fletch. Tá assinado o Fletch no desenho dele. Então eu coloco lá. Desenho. Ele fez um desenho lindo, maravilhoso, que tá na tela agora, aparecendo pra vocês. Ele colocou aí o meu vesguinho, assim, meio que olhando pro lado. Não sei o que eu tô fazendo direito ali. Mas, ó. Tá bonito. Ficou bonito. Me desenhou uma skin bonitinha, perfeitinha. Tá igualzinho. E colocou lá a placa de procuras que eu mandei vocês colocarem. Ele colocou. Ele colocou. Ainda tá valendo esse desafio, tá? Se você fazer uma placa de procuras linda, maravilhosa, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? E aproveita porque Exotopia tá acabando. Mas manda desenho de monte. Onda de desenho. Sabe? Transbordando desenho. De entupir o Twitter de desenho. Ou Instagram também, que tá aparecendo na tela. Você pode mandar lá nos dois. Muito obrigado, Fletch. Seu desenho ficou muito bonito, muito maravilhoso. E agora? Toma! Tem uma coruja, gente. Muito bom. Tava esperando agora. Muito bom, querida. Muito bom, gostei. Nossa, doce de vingança é maravilhoso, gente. Gente, caipiras, vamos colocar aí nos comentários o que eu devo fazer com o Pedro depois dessa maldade que ele fez comigo, tá? Coloca aí nos comentários. Sai fora, sai fora. Eu posso prender ele, tá? Posso deixar ele deba dar água por todo o tempo. Ou posso deixar ele trancado. Ou pode deixar sem ar. Fala alguma coisa legal pra eu fazer isso com o Pedro. Só dessa tortura que ele fez comigo, ok? Porque é o seguinte, gente. Se vocês não perder nenhum episódio do canal, nenhum vídeo ou nada dessa série, você se inscreve e assina o sininho aí embaixo, tá? Só assinando o sininho. Aí sim você receberá todas as notificações. Quer saber mais sobre eu? Quer saber mais sobre mim? Sobre eu é difícil, né? Mais sobre mim é só se seguir no Instagram ou lá no Twitter, ok? Que aí fica tranquilinho, porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e... Falou, uai!